A CIDADE NO BRASIL O que você precisa para conviver com as pessoas na sua casa, no seu trabalho, nos seus amigos, na escola, certo? Se vocês não conhecerem esses pilares, fica difícil de você se relacionar. Porque no seu local de trabalho, todo mundo tem personalidade igualzinha. Temperamento. Nós precisamos conhecer para poder trabalhar e lidar bem com essas pessoas, certo? Então vamos lá. Cinco pilares do relacionamento interpessoal no trabalho. Cinco pilares. Cinco pilares. O, de, a, i, da, b. O, de, a, da, b. Rafael, você sabe me falar o tema da sua cordial? O que ela é? Uma brava. Não. Ela é o que? Deisiane, sabe o que eu vou falar? Ela é? Então vamos lá, antes de escrever. A pessoa cordial, não precisa escrever. A pessoa cordial, ela é gentil, ela é solícita, ela é simpática, demonstra interesse em ajudar. É cordial. Eu estou subindo ali com uma bolsa, você está tomando um monte de coisa. O que você vai vai ao pai? Ele simplesmente me ignora ou ele vai ser gentil. Você não te ajuda? Posso te ajudar? Você é cordial, simpático. Ok? Agora eu vou colocar pra você no ônibus geral, tá? Quando alguém falar pra você, você é cordial. Não sabe. Nós precisamos ser cordial. No ônibus, é o que a gente mais tem é pessoas estúpidas, grossas com a gente. Elas não são cordiales. Então vamos lá. Tratar. Ser cordial é tratar. Tratar. As pessoas. As pessoas. Tratar as pessoas com simpatia. Simpatia. Gentil. Gentileza. Gentileza. E cordial. Ético. Você tem que ser ético. Êtico. É. Atitude. É atitude. É atitude. Ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, vírgula. Não quebrem acordos. Eu volto quantas vezes precisar, tá? Não quebrem acordos. Não prejudiquem os outros. Isso, vírgula. Não quebrem acordos. E não contrariem o que se considera... Certo ou fácil reconhecer... Reconhecer... Tá muito barulhinho, né? Reconhecer nossos braços... De comportamento... De comportamento, vírgula. De comportamento, vírgula. Traços de comportamento, vírgula. O impacto... O impacto... Que causamos... O impacto que causamos... Que causamos... Que causamos... Que causamos... Que causamos... E que comportamento dos outros nos incomoda. E que comportamento dos outros nos incomoda.